perguntas. Obrigado, Diego, pela apresentação. Vamos dar continuidade. Gostaria de convidar novamente o professor Roberto Mogami, que vai falar da proposta de classificação ultrassonográfica e segmento das lesões por ultrassom. O que eu passo a falar aqui, na verdade, é uma proposta de classificação que nem foi oficializada em termos de publicação científica. Quando a gente conseguir atingir um certo número de atletas, acredito que isso vai acontecer. Mas eu vou passar um pouco da experiência inicial que a gente tem tido com a utilização desse tipo de estagiamento. A Patrícia, na aula, ela comentou sobre as diversas classificações que são utilizadas para poder se avaliar prognóstico e gravidade das lesões. Ela comentou principalmente das três principais classificações, que são as de Munique, Britânica e Barcelona. E no estudo aqui no Vasco, a gente tem utilizado a classificação britânica, de Pollock, para poder fazer esse estagiamento. Tanto é que é um dado que o Cláudio muitas vezes pergunta para mim, para o próprio Brown, qual é o grau de lesão segundo a classificação. E ela é bastante utilizada na prática, realmente. O problema, em termos de estagiamento por ultrassom, é que a gente não consegue reproduzir, obviamente, as classificações na modalidade ultrassonografia, porque elas foram criadas baseadas em dados de ressonância magnética. Então, a ideia foi que utilizássemos alguns critérios inspirados em várias dessas classificações para poder adaptar isso à ultrassonografia e utilizar para fazer o segmento dos atletas. Desses parâmetros que nós utilizamos para poder propor essa classificação, cinco deles se destacam. O grau de acometimento da arquitetura, a localização da lesão, que é semelhante àquilo que a classificação britânica propõe, de miotengínia, miofacial, etc. A quantidade de músculos envolvidos, que é uma coisa que eu prestava atenção nos exames e não entendia por que isso não aparecia muito nesse estagiamento de ressonância. Para mim, parece lógico. Muitas vezes o paciente, o atleta, ele faz estiramento multicompartimental, principalmente aqueles graves. Você pega, por exemplo, alguns casos que nós tivemos aqui de estiramento, avulsão de parede abdominal. A pessoa fazia, muitas vezes, edema, às vezes até com rotura de músculo transverso, músculo oblico, fazia de glúteos também. Naqueles casos que estendiam para a espinha ilíaca anterior superior, que o Brau mostrou, tinha lesão também associada de outros grupamentos que se inseriam ali, tensão da facelata, sartório, etc. Também pareceu que a quantidade de músculos envolvidos era um critério útil para poder se fazer esse estagiamento também. O quarto é a área de secção transversa das alterações, presente já em outras classificações de ressonância. E o último, que não existe, obviamente, na ressonância, que é o grau de fluxo pelo Power Doppler. Quando se fala em alteração da arquitetura da musculatura, eu utilizo esses parâmetros para poder fazer a graduação. Desde um grau muito leve, que só tem basicamente aquele aumento da ecogenicidade, sem soluções de continuidade visível pelo exame, é um grau extremo que você tem em ruptura completa de um segmento. A localização é semelhante àquela que é utilizada em outras classificações de ressonância, uma lesão apenas muscular, ou na interface miofacial-mioponeurótica, na junção miotengínia, ou, no caso mais grave, uma lesão que também acomete o próprio tendão. A quantidade de músculos envolvidos, um grupamento apenas 1 nesse estagiamento, e acima de 2, você pode ter um grau mais extremo, que seria 3, ou então intermediário 2. A área de secção transversa é estabelecida por meio de um cálculo da porcentagem da área de secção transversa. naturalmente, quando você faz ultrassom, você tem diversos cortes para serem utilizados, eu, em geral, utilizo aquele que tem o pior grau, digamos assim, então pego aquele corte como referência e faço a avaliação da secção transversa naquele local. E o Power Doppler, de 1 a 3 pontos, o que são os pontos? É a imagem do vaso. Então, se eu vejo de 1 a 3 imagens correspondentes a vasos ali naquele local, eu classifico como 1. E acima de 3, eu classifico como 2. Depois que eu pontuei todos esses critérios, eu somo tudo e aí vou ter um grau final dessa classificação ultrassonográfica. Então, esse atleta, por exemplo, ele começou, ele abriu a lesão com uma classificação 8, aqui à esquerda, no dia 9 de 11 de 2022. Acho que eu cheguei até a mostrar esse caso aqui, que era uma lesão miofacial pegando o semitengênio bíceps, que é um local muito clássico de estiramento esticotibial, bastante comum. Na segunda semana, na terceira semana, ele fez ultrassom de novo e repetiu e fizemos a reclassificação do atleta. Você vê que ele basta de 8 para 6 e de 6 para 4. Nota o padrão de alteração da arquitetura naquele grau 4 para o grau 8. São das estruturas anatômicas quando você vai vendo a diminuição do edema e a melhora do aspecto dos fascículos em relação à fase aguda, em que você tem muita desorganização dessa arquitetura do pulmão, desculpa, do músculo. Então, nós utilizamos essa classificação justamente para poder captar esse grau de melhora, de manutenção ou de piora do atleta ao longo do tempo. Atleta masculina, necessitamos atacante com a avulsão da espinha ilíaca anterior superior. É um caso até que já foi mostrado. Ali à direita, o fragmento da espinha ilíaca. A imagem da esquerda é a imagem da ressonância magnética, mostrando aqui o edema periapofisário, a apófise destacada e a distância que existe lá em relação ao osso subjacente. Em verde é o fragmento. Esse atleta, por acaso, ele tinha também lesões musculares adjacentes ali a essa avulsão. E uma lesão que me chamou bastante de tensão é a lesão do hílopsoas. Olha o aspecto do hílopsoas, isso num corte seccional transverso, no dia 28 do 3, como ele tem uma desorganização razoável associada a um hiperfluxo vascular pelo Power Doppler. E aí foi feito um novo exame no dia 6 do 4, continua a mesma coisa, o mesmo grau de desorganização, mas o que chama atenção é o hiperfluxo mantido e no dia 20 do 4 a mesma coisa. Esse é um dos casos que eu comentei com o Cláudio. Olha, eu não sei porquê, mas esse grupo muscular aqui, ele está com esse aspecto o tempo inteiro, diferente do restante que está mostrando o grau de melhora. Eu não sei porquê esse hílopsoas aqui, ele tem esse aspecto persistente com aumento de fluxo, que é um diogênese, então isso é uma coisa que eu sinalizo para o ortopedista quando eu flagro isso no exame. Esse paciente também tinha aqui um hematoma, olha, de parede, entre o reto abdominal e a parede lateral, ele tinha um hematoma de parede. E no exame de controle do dia 6 do 4, a gente vê que esse hematoma ele reduz bastante. Não é um parâmetro que eu leve muito em conta, mas nesse atleta que tinha essas lesões multicompartimentais, eu notava que ele tinha uma melhora importante desses hematomas intermusculares. Aqui o padrão da lesão no Power Doppler, dessa avulsão óssea, mostrando o primeiro exame, o segundo, o terceiro ainda com persistência de fluxo e o quarto já sem aumento de fluxo nenhum. Então, como eu comentei anteriormente, leva mais ou menos umas 3 a 4 semanas para essa neoangiogênese, digamos assim, ela ceder, diminuir razoavelmente em relação ao primeiro exame. E isso a gente consegue ver pelo segmento. É um doente que depois ele fez uma apofisite do lado direito, ele tinha uma lesão do lado esquerdo, ele voltou 4 meses depois para ser reavaliado agora do lado direito, onde ele tinha uma apofisite, e eu aproveitei e fui olhar o que havia acontecido com a área em que havia uma avulsão da espinha ilíaca. E aqui mostrando a formação do calo ósseo, um sinal um pouquinho aumentado ali, mas na formação do calo ósseo do lado esquerdo, onde havia acontecido aquela avulsão. E a radiografia de controle realizaram nessa época da apofisite, mostrando ali o calo e a a esquerda ali, na fase aguda, quando ele tinha o destacamento do fragmento. Uma atleta do feminino, 27 anos, jogadora de meio campo e estiramento do reto femoral. O interessante é que ela apresentava esse estiramento com muito sangue aqui, muita coleção, com muito hematoma muscular adjacente ao tendão central do reto femoral. E aí, quando ela realizou a ultrassonografia, eu já percebi aqui uma desorganização em correspondência com aquela área de sinal aumentado, difuso ali, mas de permeio, ela tinha várias áreas de rotura mal definidas aqui, coisa que era mais difícil de flagrar ali pela ressonância. Então, o ultrassom mostrava com mais clareza essa solução de confinidade na arquitetura muscular. Foi feito um controle ao longo do tempo, então ela começou com uma classificação 12, em geral de 10 para cima, para mim é uma classificação grave. Nos casos graves de estiramento, ou que tem a avulsão associada, de 10 para cima eu considero como grave, e ela entrava nessa categoria então, mostrando aquela área de rotura no plano transversal. E as ultrassonografias ao longo do tempo, olha o que vai acontecendo, ela vai diminuindo de tamanho até praticamente fechar, formar um tecido de fibrose, um tecido cicatricial no local em que havia aquela rotura. Em vez de mostrando a dimensão da rotura, diminuindo ao longo do tempo. Então, ela começa com o grau 12, repete-se grau 12 no segundo exame, desce para 9 e cai para 6, isso aqui já na fase, se não me engano, de transição, ou praticamente alta dessa atleta. Os graus abaixo de 7, eu considero como graus leves. Muitas vezes eu nem pego isso no primeiro exame de um estiramento. Em geral de estiramento, eu pego de 7 para cima. Então, eu considero, a partir da experiência que a gente vem tendo aqui, abaixo de 7, um grau muito leve, de 7 a 10, um grau leve ou moderado, e acima de 10 é um paciente, um atleta que tem um estiramento grave. Essa, portanto, é uma atleta que teve uma recuperação boa ao longo do tempo. Interessante que aquilo que eu falei sobre o edema acontece aqui. Apesar da classificação dela descer bastante, praticamente para metade, o grau de edema é meio persistente, ele diminui, mas você ainda consegue ver a alteração da arquitetura dos fascículos no último exame que ela fez, que estava praticamente de alta, se não me engano, ou próximo disso. Então, é um parâmetro que eu valorize muito no segmento desses atletas. Então, aqui na ressonância magnética, o primeiro exame de 4 do 5, mostrando aquela lesão que eu havia comentado. E depois, quando ela faz o último exame, não me recordo agora por que ela fez essa ressonância, mas coincidiu com a, entre aspas, a alta dela, já praticamente, olha, sim, aquela imagem muito flagrante que aparece aqui do lado direito, com o tendão do reto semoral central adjacente ali, aquela pequena área de edema que se encontra ali. Ali, aquele último slide fica naquilo o tempo inteiro. Mas notem que há uma redução progressiva da área de edema, eu consigo, já no último exame, definir melhor limite entre um segmento muscular e outra coisa que eu não conseguia no primeiro exame. E essas áreas mais escuras, olha, que vão aparecendo aqui progressivamente, são as áreas de fibroses, de tecido cicatricial. Então, diferente daquela fase avançada, crônica, em que ela aparece com aquele aspecto mais ecogênico, mais branco, nessa fase em que há a formação do tecido de reparação, essas áreas mais escuras, hipoecóicas, que seria o termo mais correto, são as áreas de cicatriz que vão aparecendo ao longo do tempo ali na área do estiramento. Então, as impressões iniciais em relação a essa proposição é que as áreas de edema e hematoma intramuscular, elas se modificam um pouco ao longo do segmento, e é por isso que eu não dou muita importância. O power double, ele se mantém presente nas três primeiras semanas, então é um dado que eu observo, me chama a atenção, mas se mantiver esse padrão, não me emociona, digamos assim. Se houver uma persistência além de um tempo desse aí, é um dado que me chama a atenção. O parâmetro que apresenta melhor e importante nesses pacientes, principalmente com estiramento grave, é o fechamento da rotura que acontece progressivamente. Eu havia comentado anteriormente que isso muitas vezes tem ligação com a condição atlética desse atleta. As atletas femininas que têm uma preparação mais precária, isso demora mais a acontecer do que os meninos da base, masculino. E aqui uma estimativa do que eu já falei, os graus acima de 10 eu considero como graus graves e entre 7 e 10 graus leves a moderados. Abaixo de 7 é praticamente assim, não tem lesão ou um doente que já tem uma proposta de alta, já vai praticamente voltar a jogar. Então, eu considero pouco isso. Então, para mim, lesão, na verdade, dentro dessa classificação, é de 7 para cima, mostrando as características de cada grau de acordo com a gravidade desse estiramento. Acredito que essa classificação, ela possa ter uma utilidade no acompanhamento desses atletas, assim como alguns parâmetros específicos que eu chamei a atenção. E acho que a gente conseguindo oficializar isso, talvez seja um dado importante para poder fazer o segmento. Observe que ela é um pouco diferente das classificações de ressonância, porque ela serve muito mais para poder fazer um segmento. Eu não estou preocupado aqui em estabelecer um diagnóstico de gravidade no primeiro exame, mas sim observar a evolução ao longo do tempo. É diferente das classificações de ressonância magnética da britânica, em que você, por meio de dados de anatomia, e o grau que você estabeleceu no primeiro exame, você vai ter uma ideia do que vai acontecer com esse atleta mais para frente. Obrigado, então. Obrigado pela apresentação, professor. Professor, alguém quer fazer alguma pergunta referente à apresentação? Pergunta, professor Mogami, mas acho que vale para todo mundo. A minha dúvida é o seguinte, muitas vezes, funcionalmente, já está bom, mas se você fizer uma análise da imagem dele, pode não estar boa, não pode? Sim, acontece frequentemente. Aliás, é o mais comum de acontecer. Eu sei disso porque o atleta me fala isso, quando ele já está na transição, ele já me manifesta isso. Mas vários deles você olha o exame de imagem e tem lesão. Então, depende da lesão que aparece no exame de imagem. Se for um edema ou uma área de hematoma intermuscular, eu considero menos. Quando é uma área de rotura ou de persistência de fluxo anormal, já desde o início, sem redução alguma, é uma coisa que me chama atenção. Então, assim, essa dissociação clínico-funcional, que acontece não só em trauma esportivo, mas também em diversas áreas da medicina, é uma coisa comum de acontecer nesse atleta do Vasco e deve acontecer também no profissional, imagino eu. Agora, isso é valorizado ou não de acordo com qual é o dado que você está notando que está dissociado em relação ao quadro atlético do jogador. Então, para mim, essa é a parte mais importante. Que ele vai ter alguma lesão presente ali, eu já sei que vai. Muitos deles, como eu disse, eles voltam a jogar, não sentem nada, mas tem um pouco de edema ali. Então, qual é o parâmetro que está alterado ali e que está presente no exame de imagem? Acho que isso é o mais importante. E no critério que você apresenta ali de área de sessão transversa, você está se referindo à área de sessão transversa anatômica, não fisiológica, né? Sim, do que eu estou vendo ali em termos de alteração dos fascículos. Tem uma determinação um pouco diferente em termos de performance, a área de sessão transversa parece que é mais relacionada à performance. Mas eu imaginei que você está falando anatômico. É em termos anatômicos, isso. É como se faz também nas classificações tradicionais. Agora, isso é muito subjetivo, né? A Patrícia comentou aqui, poxa, eu tenho alguém que olhou e achou que era 5 centímetros de extensão, outro achou que era 15, né? Então, e essa avaliação é muito subjetiva. Por isso que ela é conjugada com outros parâmetros para poder se chegar àqueles números que eu mostrei ali, né? Um dado importante, que eu não faço o comprimento da lesão, que é uma coisa que o Cláudio pergunta muito quando a gente fala de ressonância. Ah, Morgan, quanto é que ele tem de extensão, tal, não sei o quê. A gente vai lá e mede. O Brown também deve ter essa experiência com o Cláudio. Mas, no Trausso, não dá para fazer isso. Eu posso até reconstruir a imagem no plano sagital e fazer aquelas medições, mas, em geral, elas não são tão fidedignas quanto a imagem tradicional que a gente faz. A gente discutiu isso, inclusive, no estudo do André, quando fazia a visão estendida e aquelas medições que eram obtidas. Tem fabricantes que dizem que elas não são nem confiáveis, na verdade. Então, isso eu tirei da proposta. Eu deixei só a imagem no plano transverso mesmo. Até complementando, desculpa, Brown, a gente utilizava somente o parâmetro clínico e temporal, né, para a liberação. E acontece que o atleta, ele melhora, está bem, a gente está com um atleta que a gente está fazendo acompanhamento, que fez uma lesão 3B de bíceps femoral, que com 10 dias ele parece que não tem nada. E se a gente se guiasse somente por isso, teria uma tendência a uma liberação mais precoce, certamente ele ia bater no campo e voltar, que ele ia recidivar. Não, sem dúvida, sem dúvida, isso ajudou bastante. Só não é tão fácil fazer ultrassom como o professor, né? A gente tem o aparelho lá, mas... Professor, como você falou, a classificação britânica foi descrita para ressonância. Mas se você fosse forçar uma barra para tentar classificar pela britânica com os achados do ultrassom, quais seriam as maiores dificuldades no ultrassom? Eu acho que é a questão da estimativa de tamanho, né? Porque a ressonância é um método panorâmico, né? Então, você pega um estiramento grande, extenso, eu olho a ressonância e consigo avaliar isso em termos de estimativa de tamanho. Mas no ultrassom, assim, muito difícil, né? Porque mesmo fazendo visão estendida, aquelas reconstruções, ali existe um erro próprio até da manipulação do operador, né? Eu posso fazer uma maneira, um segmento sagital da coxa e o Claudio vir fazer a mesma coisa de outra maneira. Você deu uma tremidinha ali, já melou tudo, entendeu? Então, acho que a principal dificuldade que eu encontro de adaptar a classificação britânica para a ultrassonografia é a questão de avaliação de extensão, realmente, né? Outros parâmetros anatômicos de localização, se é uma lesão mais miofacial, mais miotendínea, se está pegando tendão sim ou não, eu acho que você consegue até transpor isso para a ultrassonografia. Agora, a questão panorâmica de avaliação de extensão, acho que não dá. A gente tentou fazer isso no início do projeto, eu tentei adaptar a classificação britânica, chegou uma hora que parecia que não dá, não tem condições, porque eu não consigo encaixar esses parâmetros aqui dentro da ultrassonografia, né? E outra coisa que eu queria perguntar, eu achei super interessante esse segmento do ultrassom semanal que vocês estão fazendo, mas, na sua opinião, você acha que isso tem que ser feito sempre pelo mesmo operador, com a documentação padrão para poder comparar? Porque, imagina, se for feito por pessoas diferentes, pode ser difícil de você reproduzir comparado à forma precisa ao longo do tempo. Isso, quando a Patrícia deu aula dela, comentou daquele ambiente ideal de fazer essas avaliações até sequenciais, eu acho importante que seja a mesma pessoa. Já dá confusão quando você faz, por exemplo, avaliação de fígado e alguém viu um nódulo, tamanho, não sei o quê, você vai lá, marcou, dá diferença às vezes de milímetros ou até de centímetros, aí o médico liga para você e pergunta, poxa, mas o cara diminuiu esse negócio aqui ou aumentou, tal, como? Então, essa diferença de operador na ultrassonografia, ela existe e é passível da questão do ser humano, realmente, né? Independente se é a medicina esportiva com trauma ou não. Então, para tentar minimizar o máximo possível isso, digamos, eu acho importante que a mesma pessoa esteja fazendo isso. Lá no Atlético, por exemplo, o Ronaldo que faz, é ele que faz o tempo inteiro, né? Imagino que não seja várias pessoas fazendo a mesma coisa em dias diferentes ali, senão você não consegue estabelecer um padrão, né? Até porque quando você olha um exame anterior seu, né? E você vai repetir aquela avaliação, eu acho que você tenta ser o mais lógico possível, né? Se é uma outra pessoa que, de repente, nem viu o exame e tal, não tem muito compromisso com isso, de outra instituição, pior ainda, o cara vai colocar ali o que ele achou, né? E não quer saber se vai dar confusão, se não vai dar, tal, etc. Então, na medida do possível, eu acho que tem que ser feito pela mesma pessoa, né? A ressonância, eu acho que segue um pouco esse padrão também, né? Até por aquilo que a Patrícia comentou, né? É claro, com uma clínica privada, em que tem muita gente trabalhando, é difícil isso, né? Mas, daqui no Vasco, quem faz as avaliações é o Brown. Então, ele é que está fazendo de forma, uma, com critérios, digamos assim, as avaliações de estragamento de pólo, que se é assim, assado, tal. Então, o ideal é que seja isso. Na prática, nem sempre isso acontece, às vezes é quase impossível, né? Dependendo do local que você trabalhe. Mais alguma pergunta?